Música Você que se liga nas laterais da Belilhos Marena Bancos Que mais uma vez hoje é palco Dessa festa linda Que só o Futebol Society Um proporciona Espaço resumido É amigo E amigas Que já se faz presente Fala o título De campeão Se trata das donas da casa E a batalada beija-flor que voa alto E homenagem a quem? Vamos ter um minuto de silêncio Na sequência a bola rola Agora sim galera top Tudo certo, tudo pronto, tudo ok Vai mexer na bola O time da beija-flor Autorize a bola rola Está valendo as emoções Era da grande decisão Por ali chegava do dia Ana Maranhão Era dar um tapa nela A bola escapa São exatamente 16 horas Mais 51 minutos Aqui Ana Maranhão O show vai acontecendo E você vai se ligando Nas melhores emoções Do MegaFoot Simbola 2000 E 24 Se trata É dessa categoria O diferencial é top Alô você meu parceiro Me diga Se der batalha Esse fundo musical legal O show vai acontecendo E você vai se ligando Olha a Flávia Subiu Encostou Chegou junto Por ali A tácia Até recuperação Olha a sereia Preparou Bateu Cruzada Ela bateu Sobre o gol É galera Sabe quem também Veio lá Luiz Rocha Maranhão Nos contemplar Com carinho Na audiência Apoiando Incentivando Ela Bumbum de Nutella Ela ligadinha com a gente A neguinha catatal Curtindo sem dúvida Algum melhor Futebol Um só site Ela domina a tácia Faz a deixadinha Tapinha na bola Tenta ali a projeção Essa bola acabou escorregando O lateral pertence aí A equipe A equipe da Bejaflor Após o desvio Vem pra cobrança Por ali a garotinha Ansara Fez a entrega Tem bolão Pode pintar Finalização E no toque Essa bola saiu Mais uma vez Pela linha Vila da lateral É bola rolando É show Minha galera É a melhor desenvoltura Erro do futebol Menino Só sai Olha lá Flávia Ela que é dos poços Tum Tum Maranhão Olha lá Chegou junta Garotinha lá Da belíssima Grajaú Maranhão Garotinha Karina Karina Foi tocada Foi pro chão O Arthur Paralisou E marcou Portanto Tá parado O jogo Favorecendo o time Da Bejaflor Vem bola Olha lá Muito mais emoção Em espaço Resumido A gente vai agradecendo A presença do público Aqui da localidade Bancos Do Cocal E de outros demais locais Minha galera ali Da Mangaba É da Taboca Meu parceiro Josa Ligadinho E na última semana Desse mês Vai estar iniciando Mais um baita campeonato De futebol society Só que é masculino Na Arena Mangueirão Ali na Taboca A gente vai abraçando A galera Da Vila Assentamento Vila lá no pavio Né galera É Assentamento do pavio Quem vem é a Lene Camisa 10 Preparada Pé direito Eita Ela acabou A bola ganhou altitude O arremesso O arremesso De meta Tá sendo confirmado Ali Pra guarda meta Júlia A Júlia Como é conhecida Opa Por aqui Grande Grande pelado Fazendeiro Tá na área A gente vai abraçando Agradecendo ele Que se faz presente Nos contemplando aqui Com carinho da audiência Quer ver a Keylane Jogadora que ganhou O título De jogadora mais bonita É no campeonato De baixão grande Faz ali a entrega Tem cabeceio Tem bola escorregando Pela linha de lado É lateral Que pertence aí A equipe Que pertence A equipe dos bancos Quem vem É a Ana Maranhão Já preparou Pra realçar Essa bola na área Olha o toque Chegou Junta Boa marcação Preparou Tiro disparou Sobre o gol Essa bola Darlene É bola rolando É show Minha galera É a melhor desenvoltura Do futebol feminino Aqui na belíssima Arena Bancos Olha lá o toque Essa bola vai escapando E a gente mais uma vez Vai abraçando Essa galera top Maravilhosa Aqui da localidade Bancos É você ligado É o show acontecendo Nas quatro linhas Top maravilhosa Era da Arena Bancos Que sem dúvida alguma Mais uma vez É palco Era dessa festa livre Que só o futebol proporciona Tem bolão Olha essa área Tentava sair da marcação Tem recuperação Por ali tem sereia Tentando balançar O gol Pra tirar a marcação Olha ela Olha Ela prende Balançou E no toque Olha essa O ato viu Falta Paralisou E marcou Tem bola na área Alô você Torcedor Amigos Que vão se ligando Nas melhores emoções Do melhor Futebol Society 2024 O show Vai acontecendo Por aqui E a gente vai abraçando Agradecendo Toda essa galera Top e maneira Que se faz presente Tem bola Pra escorregar Na área Por ali está Maranhão Anas Já se preparando Pra fazer o real Se correu Levantou Segundo pau Essa bola Passou E foi embora A esquerda Da guarda Meta Júlia O show Vai acontecendo Subiu A Keylane Escorou De cabeça Tirando ali A possibilidade De domínio Verdade Do dia Se prepara Pra poder Fazer a entrega Tem camisa Assim com a bordo Por ali hein galera É a Flávia Deu tapa nela Flávia contra Flávia Levou a melhor Flávia de Tum Tum Recupera a Arlene Deixou Seria Passou Da linha Olha a Dudinha Preparou Pra tá Você vai preparar Olhou Arrumou Entregou Pra Dudinha Cabe o tiro Chegou Junta Marcação Arlene Domina Mas dá um tapa Toca no vazio Essa bola sai Pela linha Era de lado E lateral É bola rolando É show Amigo E as melhores Emoções Era do Futebol Society 2024 Aqui na belíssima Arena Arena Bancos Como eu costumo Dizer palmeirense Aqui é palco Era do melhor Futebol Society Sem dúvida alguma Da atualidade Prepara por ali A Karina Já de cabeça Erguida Pra erguer O levantamento Quem sobe A outra é Karina Que é a goleira Deu um tapa nela Tem recuperação Olha a Flávia Arrumou Tássio dominou Passou o pé Sobra a bola Tenta atirar Deu bobeira Ansereia Erdomina Faz ali a entrega Recupera a posse É dar um tapinho Na bola Sária Tenta ali A recuperação Quem sobe Quem sobe Quem siga Por ali Era a Flávia Err Bola no peito Da Tássia Bola comprida Não deu Por ali Pra camisa Meia dúzia Da Beijanflor Que acabou deixando Essa bola escapar Pela ali De lado De lateral Essas são as melhores Emoções Esse é o melhor Futebol Sem dúvida Olha o toque feito Tem domínio Tem Tássia Por ali Chegou a Iris Err Recupera mais uma vez A Beijanflor Iris Err Bota no chão Faz grande abertura Seria pra Flávia A outra Flávia Passou batida Quem domina Por ali A Tássia A Tássia Faz boa abertura Tenta projeção Lá pelo lado direito Olhou Tentou penetrar Pra cima Na marcação da Iris Foi pro fundo Vem pro cruzamento Preparou a entrega Escantei Alô Parceiro Serra Grande Que também se liga Nas melhores emoções Do Futebol Society Por aqui a Vera Fabinho De um lado o Fabinho Do outro lado Sabe quem? A Fátima Olha o toque Segue rolando Alô Minha galera top Lá do Belém Barriguda Aquele abraço Minha galera top Qualquer dia Dez a gente se encontra Por aí Tem bola Pra escorregar Na área Alô Você Torcedor Amigos Que vão se ligando Nas melhores emoções Por aqui a Fera Serra Grande Daqui a pouco O secretário de Esporte Deve estar chegando por aí Pra poder Nos contemplar Com carinho A audiência E a presença Que é fundamental E indispensável Assim como é Importante A presença De cada um De vocês Que se faz presente Por aqui O nosso DJ Vai extravasando Nela Na diferenciada Na Maranhinha É galera O show tá aqui Você também Torcedor Olha a Flávia Preparou Pra Ana Maranhão Interceptaram o lance Por ali Recobera Carinho Dá um tapinho Na bola Segue rolando Tá valendo Sereia Erro Flávia Vai pra cima Na sereia Sereia Dá um tapinho Na bola Trabalha Com aquele ano E aquele ano Pra sereia Sereia Faz o toque Intergo no vazio Bola comprida Da Carinho Ela vai escorregando Em arremesso De meta Que pertence A equipe da casa A equipe dos bancos Que vai empatando O placar Zero a zero Se tiver Igualdade Erro no marcador A marca da carro Pode sim funcionar Olha aí Dudinha Passou por A bola Ali de lado É lateral Que pertence A equipe da Beija-flor É Bola rolando É show Minha galera Agora não Vou pegar a cerveja Viu Vai acontecendo Olha Dudinha Levantou na área No toque Ninguém Fechou no segundo pau É Minha galera A gente vai abraçando Toda essa galera Top bonita Que já se faz presente Bola quicando Iris Encheu o pé Jogou pela linha De lado É lateral Por ali o torcedor Abraçou A gorduchinha E entregou nos braços A da terceira zagueira Central Carina Tapendo a bola da taça Taça pra Carina A Carina devolveu de letra Bola comprida Essa bola vai quicando Olha aí Iris Deu bobeira Tem puxadinha Por ali A Kézia Olha o toque Deixou a bola no vazio Tem deixadinha Tem bolão Tem show Sara Tenta o domínio Tenta sair Saiu bonito Bateu direto Essa bola foi pra fora Aguarda a meta Carina Essa gigantava Por ali Mas essa bola Acabou escapando Pela linha de fundo Em arremesso de meta O show Tá aqui Galera Nas quatro linhas Sendo proposta Olha a Carina Não tapinha nela Sereia Keilani Faz abertura Sereia É domina Tenta sair Por ali O toque de bola Recuperado Ou seja Era Ana Maranhão Por ali galera Tem domínio Olha essa área Tenta arrumar pra partir Ou seja A Kézia Eu não toque Essa bola Recuperada Pela beija-flor Desvio Da Iris A posse de bola Pertence A equipe da beija-flor Mais uma vez Eu quero agradecer A presença do público É dessa galera Top e bonita Que se faz presente Acompanhando Incentivando A grande decisão Onde daqui a pouquinho A gente vai conhecer A equipe campeã Dessa edição Era do campeonato De futebol feminino Society Aqui na arena Aqui é muito mais diferente Galera Aqui é muito mais gostoso Como eu costumo dizer Vem bola Pra escorregar na área Vem bola Pra escorregar na área O ato vai sinalizando A distância Que pode ficar Ana Maranhão E quem vem Pra cobrança É a Flávia Correu Levantou Ela procura Com as mãos Faz o arremesso A Iris Dá um tapinha nela Ana Maranhão Entregou Pra Sereia Sereia Olha Deixou Pra Keilane Keilane Dá um tapa Na bola A bola Vem escorregando Por aqui Ela vai escapando E no toque O Arlene Estava no pé Da baliza Pra conferir Por ali O domínio é dela Keilane Deu bobeira Ana Maranhão A domínio A entrega Recupera a Sara Sara olha Dá um tapinha Tenta projeção Lá pelo lado direito Quem domina O setor defensivo Na quadra de defesa É Ana Maranhão Ficou sem opção Bateu de qualquer maneira Flávia Arrumou Bateu cruzada Em cima Da marcação Por ali Da sereia O lateral Tá confirmado Pra Beijo O show Vai acontecendo E você vai se ligando Nas melhores emoções No melhor futebol Só sete Bola na Maranhão Toque Carina Olha a dura Sobrou Na entrega Sereia Tem recuperação Tem perda e ganha Tem Beija-Flu No ataque Olha lá Entrega Essa bola Escorregou Vai sinalizando A posse de bola Pra equipe da Beija-Flu É você ligado E as emoções Acontecendo É bola parada É bola lá em cima É bola na área Da guarda-meta Carina A gente vai abraçando Toda a galera Que tá no banco de reserva Que vai sem dúvida Alguma ficando Na expectativa Na torcida Ou um banco Torce pro seu time Outro também Torce pro seu time E assim vai acontecendo Vem bola na área Olha a Kézia Bateu Bateu o rasteiro Bateu bola baixa Chegou junto a eles E dá um tapa Joga de lado Aposta de bola Mais uma vez É da Beija-Flu Que leva o clima As expectativas Querendo abrir O maracadou Pra cima Das donas da casa Já tem gente No pé da baliza A Kézia Novamente Levantou Essa bola Foi tocada Pela Karina E caprichosamente Vai saindo Pela linha De lado É lateral É bola Bolando é show Hein minha galera É a melhor Descultura do futebol Feminino No espaço resumido Bola por baixo Keilani Estica a perna Faz o corte É escantei Lá pela esquerda Vem bola na área Quem se projeta Pro local Se dirige Pro local Da cobrança É a Flávia Já deixou Rolou a taça Olha lá Vem bola Cuta Sereia Ele em cabeça Faz o mergulho Joga pela linha De lado Mais uma vez A Flávia Tem bola nas mãos Pra poder Fazer o arremesso Ou seja Ela vai Estar ali Pela ligação Direta Já está autorizada Caneta direita Correu levantou Karina Sensacional Não dá um tapa Nela Essa bola vai escorregando Caprichosamente Ela sai A bumbum De Nutella Se arriscou Ficar aqui Pertinho do galvão Se queimando É Grande neguinha Catatau Segue rolando Está valendo Ela que veio Rocha Maranhão Olha a Dudinha Cortou Opa a perna esquerda No toque Sensacional Chega junto A marcação Da Keilani A bola escorrega O lateral Pertence A equipe Da Beija-Flor Já autorizado De cobrar Quem domina a Dudinha Botou no chão A camisa número 9 Da Beija-Flor Tenta arrancada Faz o toque Deixadinha de Lara Lara pra Sara Sara domina Preparou o levantamento Bateu direto Sensacional Karina A Dudinha quase surpreendeu A jovem goleira Do time da casa Vem bola na área A Beija-Flor Vai tomando conta das ações E vai sem dúvida alguma Tendo o melhor momento Até aqui na partida Segue rodando Recupera a posse Por ali a Sara Duda Sara Tenta carregar Faz o toque Traz ali a Tássia A Tássia tira a primeira Keilani Acaba com a festa E joga pela linda De lado a lateral Alô Meu Pelo pelado Fazendeiro aqui Da intermediária É dos bancos Ligadinho com a gente Curtindo Grande Serra Grande Tomando chope Estupidamente gelado E prestigiando Olha o que fez A Karina Menina de Grajaú Olha o que fez A menina de Grajaú É recuperação Arlene brega A bola escapa Lateral pra equipe visitante Quem vem pra cobrança É essa área Já preparou Já colocou A Rui Vinha colocou Na baliza Vem bola na área Já tá autorizado Caneta direita Correio levantou Olha o toque Sobrou Vai fazer Chegou junto A marcação Da Keilani É bola rolando É show Amigo É a desenvoltura Diferenciada Do melhor futebol Vem bola na área Ela passou Sobre o gol Da Karina A beija A flor Vai tentando Bombardear Hein galera Grande Serra Grande Serra Grande Companhia Batendo o papo Trocando ideia E de verdade E nesse exato momento Foi solicitada Ou seja A parada técnica É a parada Pra hidratação Galera tomar aquela água Bater o papo Melhor desenvoltura E assim sucessivamente Por ali a posse de bola Pertence à equipe dos bancos O Arthur vai devolver A posse de bola ali Pra guarda meta Karina Que pega com as mãos Procura ali a melhor opção Pra poder fazer ali A entrega Ela olha E pelo jeito Pra realzar essa bola longe E jogou no meio do pagode Essa bola vai clicando Vai escapando É lateral Que pertence À equipe dos bancos Quem vem pra cobrança É ela Ana Maranhão Tem a Arlene A garotinha de Gonçalves Dias Maranhão Camisa número 10 Já preparado Pra levantar essa bola Na área Caneta direita Olha o perigo Olha o gol Gol É dos bancos É dos bancos Flávia A garotinha Que traz o número 93 Lá dos poços Tum Tum Maranhão Meteu a cabeça Pra abrir o marcador Está lá dentro Abriu-se o marcador Por aqui Bancos 1 É a Bejaflor 0 No momento que a Bejaflor Estava melhor no jogo Mas o futebol é isso Galera Futebol é isso Vem Bola na área Está autorizado Bola arrasteira Tentou o corte Essa bola Escapa O lateral Pertence a equipe Da Bejaflor O chuva Acontecendo E você vai Se lhe ganha Bola rolando Sem dúvida alguma Melhor desenvoltura Por aqui A Karim Dá um tapa Na bola Preparou Pra casa Fez a entrega Ele Toque Explodiu No trago Ei Caprichosamente Essa bola Não entra É no triste Por ali A goleira Tocou E ela explodiu Na trave Está valendo Está legal Olha a Kese Dominou Vai balançar Pra dentro Bateu Cruzado Karina Ela não tá Pando ela Quem domina Por ali É a Ana Maranhão Ela tenta sair Ela acabou saindo Com o boletudo Lateral E a Bejaflor Vem Bola pro Real Ou seja Vem Bola em direção A área Por ali O árbitro Vai repetir Ali a cobrança O espaço ali Segundo o árbitro Não tava adequado Pra cobrança Vem Bola na área Na entrega E eles E o bobeiro Olha o toque Flávia Encheu o pé Essa bola Sua direita É da guarda Meta Karina Que ficou aí Com a remessa De merda O show Vai acontecendo E a gente vai descrevendo Através do canal Baú do Otemar E a sonorização A beta Abraçar nosso DJ Que curte Que sem dúvida Alguma trouxe Trouxe a sonorização Top pra caramba Ele que foi pra poder Tocar pra galera Fazer aquele piseiro radical Aí de repente O DJ do Paredão Não vem Aí o Fabinho Vambora É você mesmo E assim vai E assim vai Vem bola na área Olha o perigo Chegou junto Por ali a marcasão O show vai acontecendo E você vai curtindo 1 a 0 Vai vencendo A equipe dos bancos O de Flávia Lá dos Poços Maranhão Por ali Por ali quem vem Pra cobrança É a Arlene Já colocou Essa bola Pra exibir Em direção A área Vem bola Em direção A área E quem vem Arlene Camisa número 10 Preparou o cruzamento Levantou Julio Tem sobra Olha a Flávia Arrumou no vazio Por ali a Flávia A Ruivinha Deu um tapa Nessa bola Vai caprichosamente Sair Pela linha de fundo O arremesso de meta Tá sendo confirmado Essas são as emoções Esse é o melhor futebol Social O show tá aqui Chega junto Minha galera Quem sobe Quem chega Subiu a tácia Por ali o cabeceio Foi da Ana Maranhão A abertura com a Flávia Ela que fez o primeiro gol Do jogo até aqui Julio De soco Dá um tapa Essa bola Vai caprichosamente Saindo É lateral Que pertence Mais uma vez As donas da casa Essas são as emoções Esse é o melhor futebol Futebol social É aqui ó É Na Arena Bancos Aqui é muito mais gostoso E lembrando Que o nosso ponto de encontro Amanhã De manhã galera É Fortuna Maranhão E de tarde Luir Rocha Maranhão Na terra de Neguinha Catatau Pro grande confronto Ajax e Grêmio Grêmio e Ajax Lá em Luir Rocha Vem bola na área Ela vai passar Na extensão da área Escapa pela linha de fundo Vem bola na área novamente Ela Ana Maranhão Tácia Essa bola escorrega Recupera por aí Vai tentar recuperar Aquele ano Vai acompanhando A trajetória Pra ficar com o lateral O show vai acontecendo E a galera Vai curtindo as emoções Elas vão proporcionando Essa é a verdade Já posicionado Aquele Lânio Meteu bola no ataque Olha o perigo Olha a Flávia Tentam se livrar Carina Garotinha de Grajaú Domina Passa o pé sobre a bola Dá um tapinha Sai jogando na moral Essa bola escapa Sai pela linha de lado É lateral A gente vai abraçando E agradecendo Toda essa galera maneira E por ali Vem a Keilane É que lá embaixo É um grande ganho O título de jogador O mais bonito Do campeonato Hein galera E por ali Essa bola vai escavando Pela linha de lado É lateral Que pertence A equipe Já fazendo trabalho De aquecimento Por ali A comandante Irene A garotinha de Paraibano Do Maranhão Camisa número 11 Já nas quatro linhas A camisa número 4 Sentiu por ali E o departamento médico Já vai entrando É a garotinha Sara Acabou sentindo por ali A treinadora Fátima Já foi ver o que realmente Aconteceu com ela Levando ali os medicamentos O gelo O gelóis play E me parece que está tudo ok Tudo certo E vem bola na área Novamente Por ali está Ana Maranhão Já se posicionando Esperando apenas o apito Do árbitro Para poder levantar Essa bola na área Alô você torcedor Vem bola na área Olha o perigo Julinho Subiu escuro Queilane Prepara Dá o tapa nela A bola explodiu Ana Marcazão Tem bolão Tem chuta E Irene Tem bolão Tem chuta E Irene Prende Domina Deixou um pouquinho Mais atrás Passou com uma pensão Um no toque Ela não conseguiu Dominar O show Minha galera Já está acontecendo Um a zero Vai vencendo A equipe da casa O time dos bancos São duas É Essa é a verdade De grandes atletas Jogadoras Excepcional Que sem dúvida Alguma Estão Nos lugares Que elas merecem No topo Da competição Tássia Faz um toque Essa bola bate na sereia Tássia novamente Faz um toque Queilane Dá um tapinha Essa bola vai escapando Pilarinho de lado O lateral Pertence aí A equipe Vamos ver Para que Para que lado O árbitro apontou Por ali Irregularidade Pertence aí A equipe Da beija-flor Portanto Quem vem Para a cobrança É ela Lara Correu Levantou Karina Folhaça Arrependeu Dominou Irânio Vai para cima Da marcação Rolou Um praçar Preparou Bateu Para fora Pegou mal Essa bola Foi pela linha De fundo O arremesso De meta Está confirmado Para o time dos bancos E por aqui Abumbo De nutella Quando nesse Exato momento Aponta o centro Final do primeiro tempo É isso aí galera Final do primeiro tempo Vamos começar aqui Com a treinadora Fátima Sabia o que faltou Na equipe Da beija-flor Para sair com o resultado Um pouco melhor Até estava bem no jogo Acabou tomando gol Fátima Na tua percepção O que faltou Nesse primeiro tempo Boa tarde Boa tarde Galvão Boa tarde a todos Rapaz A gente vinha jogando bem Só estava dando a gente Só que aí teve Falta de entrosamento Agora no segundo tempo Ou no primeiro tempo Um vacilo né Um vacilo grande Que eu venho sempre Cobrando delas Elas são até um time Mais alto que a gente E aí por um vacilo A gente pegou o gol De bola parada E aí agora a gente vai Para o segundo tempo Vamos conversar Que a equipe Trabalhar E voltar com Um sinal positivo né Para que a gente vire esse jogo Valeu Fátima Seu repórter Galvão Mandando direto para o canal Baldo Altemar Vamos com a gente galera É isso aí galera É final do primeiro tempo Bancos 1 É beija-flor 0 Vamos conversar aqui Com o treinador Jandir Jandir Foi satisfatório o primeiro tempo 1x0 Boa tarde Boa tarde a todos Foi muito satisfatório Porque o jogo foi páreo Mas nós fazemos por merecer Porque buscamos atacar Aí quem ataca Tivemos o privilégio De sair com 1x0 Mas o jogo não está Nada definido ainda Nós temos uma excelente equipe Do outro lado Mas nós estamos em casa Temos que honrar esse compromisso E sair daqui vitorioso Porque é quase uma obrigação Da casa Mas é ser a vontade de Deus Ok valeu Jandir Seu repórter Galvão Mandando direto para o canal Baldo Altemar Se liga com a gente galera Vamos junto Daqui a pouquinho É feito o recomeço Ou seja né Vai recomeçar A dupla de árbitro O comandante Vanquerlan E do outro lado Valdery O show está preparado E com certeza A bola vai rolar Para o segundo tempo Daqui a pouco A gente vai conhecer o campeão São exatamente 17 horas 24 minutos Na belíssima Arena Bancos Já está rolando As emoções A rapaia está voando O arremesso de meta Pertence aí O time da Beija-Flu Uma bola vai A outra veio E por ali A Julinha Já se preparando Para poder fazer A entrega Com a anção Ela faz a entrega Bola longa Quem sobe A entrega Carina Sem muita dificuldade Ela abraçou Ela abraçou As ações por ali Flávia preparou Bateu Essa bola Foi para fora A garotinha dos poços Nem ela mesmo Conseguiu se conter Abriu o sorrisão Largo e bonito De orelha a orelha Segue rolando Sereia Bate na bola Por ali o árbitro Entendeu que houve irregularidade Essa bola acabou escapando A posse Pertence ao time da Beija-Flu Ou seja Já está sinalizado De primeira Bola curta Olha lá A Tassi Tentou sair Essa bola foi desviada Pela ali de lado Olha o toque Carina Abraçou as ações Por ali Não largou mais Flávia Domina a garotinha De tum-tum De tum-tum No Maranhão Faz o toque Tem que deixar de ir Olha lá Ela Iris Lá De Luirrocha Por ali a Gonçalves Dias Arlene Deixou Pra Flávia Bateu Ela fez Um defesaço Hein galera Quando ela bateu Com a mão A bola acabou Passando Bela Com a perna Acabou defendendo Aquilo que seria O segundo gol Uma defesa Importantíssima Diga-se de passagem E por ali O árbitro Vai sinalizando Que tá vendo tudo Vem bola na área Quem vem pra cobrança É a sireia Preparou Levantamento Bola baixa Tem corta-luz Maranhão Chegou junta Carina Olha lá Pitula é sozinho Por ali Tem bolão escorregando Que ele lando Dá um tapa nela Bola escapa É lateral Pra equipe Da Beja Flor Que vai perdendo Pelo placar de 1 a 0 Mas vai tentando Marcar presença Tem de calcanhar Deixadinho No peito da Irane Ela conhece a trajetória Fazer troca Chega junto Por ali Essa área Bola retrativa Carina Desarma Estica a perna E faz o corte A garotinha De graxa Empurrando essa bola Pela linha de lado O lateral Confirmado Vamos pra belíssima Equipe da casa Quem vem pra cobrança É a Arlene Ela que é de Gonçalves Dias Maranhão Já tá autorizado Levantou Segundo parro Beijou a trave Olha lá Sensação Na Matácia Quando tentou Sair a lara Foi tocada Foi pro chão A camisa 10 Zé Fatonella Que história Em galera É um início É um início de segundo tempo Avassalador Da equipe dos bancos Que vai tentando Ampliar o marcador De todas as formas Mas por ali A beija-flor Vai tentar realçar O voo Vamos ver o que vai fazer Por ali A Lara A Tássia Ela tá autorizada Bola por baixo Karina Não tapa na bola Meu bombeira Vai voltando Por ali A recuperação Deixadinha pra Flávia Preparou o cruzamento Juliano Enche o pé Olha eles Tenta o domínio Essa bola Bate Deixou Bater Vai fazer Chegou junto A marcação A Lara Por pouco Não fez um golaço Hein galera Dudinho Faz o toque Luda É o domínio Prepara o cruzamento Tocou no meio do pagode É o meu toque Essa bola vai quicando E a gente vai abraçando Frisando Aqui a chegada Olha lá O toque Ela passou Da linha Da bola A Irene Teve tudo Pra arrancar Ela acabou Antecipando Um pouco mais E essa bola Foi pela linha De lá Do cruzamento É na medida Mas ela acabou Antecipando Ali a trajetória A gente vai abraçando A chegada Do secretário Esporte Pauliano Que também veio Ele que apoia Incentiva E sem dúvida Alguma Está presente Ligadinho Nas emoções Do segundo tempo Olha a Flávia Já dominou Botou no chão Pro time dos bancos Tem bola na área Olha o perigo Julinha Sensacional Ana Maranhão Tentava surpreender No contrapé da Ana Tem recuperação Por ali Da sereia Por ali O Mifão O Tonto paralisou E marcou Usou a chamada Força desproporcional Por ali A tácia O Aparo E marcou Portanto Tem bola parada O time dos bancos Por aqui as feras Naílton Negão E outros demais Parceiros Grande André O que transporta Com segurança São Domingo A presidente Dutra Caxias São Luís E outros demais Municípios Do nosso Maranhão Querendo Tá ligadinho Tá curtindo E a gente Mais uma vez Agradece O público Em nome Da organização Em nome De secretaria De esporte Por ali Essa é a grande A paia Tá voando Vai acontecendo E a gente Vai agradecendo Essa galera Top bonita Que se faz presente Vai pinta O campeão E era sentido Verdade hein galera Por ali O massagista Jandir O departamento Médico Já em campo Tentando resolver A questão Ali como Houve o impacto Ela acabou Caindo De costa E acabou Sentindo ali É As costas Por ali Por aqui A fera É Secretário Pauliano Também o Serra Grande Os diferenciados Na área Pra prestigiar E ela sentiu De verdade galera Vai sair nos braços Do Jandir O impacto Foi o grande O show Tá acontecendo E sem dúvida Alguma galera E sem dúvida Alguma O time da casa Vai vencendo Pelo placar de 1x0 Mas tem bola Pra escorregar No gramado Pode ampliar Pode tomar O guto empate E assim vai Vamos ver Quem vem Vai ir no time da casa Trazendo Portando ali O número 11 É galera É a Glênia Camisa Número 11 Já bordo Ali na expectativa Tá autorizado Olha o toco Olha o gol 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 E E Delas de novo É gol de Arlene Camisa número 10 Na bola parada Ela é magistral E champe Pra estufar O barbante Da beija-flor Olha lá Carina Antecipa Domina Da parte Esqueceu a bola Voltou por aí Olha lá Dá um tapinho Na bola Traz ali A taça A taça Faz a entrega É Irene Domina O prejuízo Da beija-flor Aumentou um pouco Hein galera Olha lá Arlene Por barcarina Sensacional Faz o corte Mas por ali O árbitro entendeu Que houve a irregularidade Parou e marcou O árbitro É bola Rolando É show Minha galera Se trata De jogo decisivo Agradecer A presença Do Ivanildão Rapaz Bem veio Tá ligadinho Tá curtindo As emoções Do melhor futebol E por ali O árbitro entendeu Que foi uma falta normal O pessoal Vão Ali De alguma forma Tentando buscar Recuperação O jogo Fica parado E o árbitro Vai sem dúvida Algum Aguardando A recuperação Ali Da Arlene Que acabou sendo Tocado O árbitro Parou Marcou em cima Andalia Como diz a galera E entendeu Que foi uma falta Normal Portanto Vem bola Em direção O gol Da Julinha Mais uma bola Que pode oferecer Perigo Alô Você Torcedor Vem aí Amigo O campeonato Municipal Dois mil E vinte e quatro É Em vários A primeira fase Em vários estádios É de futebol Do nosso município Tá Após O festival Do abacaxi A paia boa No municipal No municipal E você Já é mais do que Convidado especial Pra poder Prestigiar de pentinho Acompanhar Incentivar O esporte Diferenciar Dessa modalidade Que é paixão mundial O nosso DJ Vai extravasando Na corona É isso? É Galera Nome Nome Seu nome Seu nome É Eliseu É É Eliseu Da barriguda Ali Eu tô Acorda lá Júlia Sensacional Essa bola Tinha endereço Hein galera Essa lenda Ela é perigosa Pra caramba Na perna direita Ela encheu o pé É a bola ali Por pouco Não passou Do alcance Da Júlia Júlia Tava ligadinha É Tira Esquinado Que pertence A equipe É Dos bancos Por aqui O nosso parceiro Eliseu Da barriguda Do Belém Agora é Belém É Galera Vem bola Na área Tem gente Autorizada Primeiro pau Subiu a carina Tem sobra Olha lá Oferecer Maranhão Passou batida Por ali Essa bola Vai escapando E a força Da beija-flor Vai sinalizando Por ali O árbitro O show Tá acontecendo Olha lá Lara Meteu bola Comprida Essa bola Parou na maracação Da Glênia Ou ela Deu bobeira Olha lá Entrega Irene Dominou Girou E não Toca Elas saíram Com o boleto Faltou um pouquinho Mais de tranquilidade De comunicação É lateral Que pertence O time É dos bancos Quem vem Pra cobrança Por ali A Keylane Como eu disse Como eu disse Antes Lá na edição De Baixão Grande Foi eleita A jogadora Mais bonita Da região Você tá brincando Né Vem bola Na área Olha o toque Quem chega Karina Dá um tapenelo O avião Falta Paralisou E marcou Quem vem pra cobrança É a Karina Arrumou pra Lara Lara dominou Pisa na bola Tenta tramar Faz o toque Dudinho Arrumou por dentro Na entrega Essa bola Vai escapando Pela linha de fundo Em tiro de canto Que pertence Eliseu A equipe Da Beija Flor A gente vai abraçando Agradecendo Essa galera Top bonita Bolão no segundo palco Quem sobe Essa bola vai passando Toda a extensão Ali Pra recuperação Um da Zara Tem bolão Tem show Anduda Vai dominar Vai parou Botou no chão Vai balançar Pra cima da eles Ainda ela Pra lá Pra cá Cortou pra fora Vem o cruzamento No toque A canina Faz a entrega Tá valendo E por ali O ato parou Porque tem goleiro No chão O ato Paralisa e marca Cleia E a gente sem dúvida Algum agradece Nossos patrocinadores Cleia Fredson Cardoso Pedro 90 E sabe quem? Secretaria de Esporte A diferenciada da região Vem bola na área No toque Ela vai indo Pela linha de fundo É você ligado É as emoções Do futebol O nosso site Os demais amigos Meu parceiro Josa Também ligadinho Ali Ele que promove Na taboca Pertinho da mangaba Olha o toque Olha o cabiceio Da glânia Essa bola Passou perto Hein galera É a bola Que quando sai Da cabeça Da atacante O destino Se for em direção A um gol É barbante Porque ela sai Quase a queimar roupa Vai acontecendo E você vai se ligando Olha lá Lene Preparou Rulou no vazio Fantácia Erdomina Dá um tapa nela Encendo a marcação Da Flávia Marcação por ali A entrega no vazio De primeira A Maranhão Olha lá Julinha Entregou Curtinha Tenta a projeção Ela pelo lado esquerdo Vem pro Vem pro desafio E na entrega Fez o blackout Tocou Voltando Preparou Irene Bota no chão Tenta sair Iris Entendeu bobeira Dudinha Busca o fundo Vem pro cruzamento Prepara a entrega Tentou por dentro Comar o X Por ali a Ana Maranhão De calcanhar Maranhão desvia pra fora E por aqui Minha galera Ele Que vai atacando De ser negrafez Eliseu Lá Do Belém Barrigo das Areias Como era conhecido Antes Hoje é Belém Modernizou Ficou top pra caramba Já era bonito O nome de Barrigo Achava legal também E Belém Ficou muito mais E vem bola na área Agradecer a presença De Fran Edson Cardoso Pedra 90 Ele que é diferenciado Dos iguais Está presente Nos contemplando Com sua presença E patrocinando E a Cleir Hein galera Patrocinador oficial Secretaria de Esporte Apoia Apoia Incentiva E faz verdade O diferencial Com o Poliano E vem bola na área Preparou Pode diminuir Bateu sobre o gol Da Karina Ela subiu Ela subiu Ela ganhou altitude Galvão Vai rolando Está rolando O campeonato De 50 mil Babilacas Na zona rural E é interessante Ainda parabeliza Pela boa desenvoltura E os atletas De toda a região Que sem dúvida Algumas vão estar por lá Reforçando as equipes Está valendo Está legal É além Bota no chão Dá um tapão Nela Julinha Chegou Por ali a Flávia Ele não está aqui O show vai acontecendo E você vai se ligando Por ali O Apo mandou Voltar a cobrança A Karina Foi lá e tranquilizou a Julinha Julinha não achou muito legal Mas a Karina está certa Que é bola Tem que jogar futebol Se houve a irregularidade O Apo parou Está tudo certo E a Karina está certíssima Não é à toa Que ela anda muito Em cidade do Maranhão Está valendo Olha lá a entrega Vem bolão escorregando Vem cruzamento Essa bola para na marcação Por aqui A bumbum De Nutella Neiquinha catatau Está ligada Está curtindo É Vai registrando alguma coisa Estou sabendo Que a Larissa Também veio Bola tocada Pela linha de lado Ele não toca Essa bola Escapa Escapa Pela linha de lado O show vai acontecendo A gente vai abraçando Toda a galera Dois a zeros Vai vencendo O time da casa Jogo franco Jogo aberto De ataques e contra-ataques Olha lá do dia Pesando a bola A Flava desarma Por ali E a Julinha domina Quarta meta da Beija-Flor Já olhou Vai no Real Saiu e sobe Essa bola ficou de graça Recupera a posse Irene Ela quer a fábula De escape Da equipe da Beija-Flor Essa bola tocada Arlene Tombeva E o cartão amarelo Por ali Por ali Achou que foi desacatado É Por ali Houve uma situação ali Que o ar postou O cartão amarelo Pra ela Segue rolando Tá valendo as emoções Julinha Só na orelha Deu certo A Irene Deu bobeira Recupera por ali A Karina Consciência A tranquilidade De quem anda Cidades e Cidades Do Maranhão Uma pura Consciência E categoria Tá valendo Olha a quebra Na marcação Por ali É arremesso de meta A gente vai abraçando Mais uma vez A presença do público O fera da corona Tá aqui galera De um lado Eliseu Do outro lado André E assim vai Vocês se entendem Com essas bichas Com essa mercadoria E assim vai Segue rolando As emoções Do futebol É aqui galera De um lado O fera do som Eliseu Vai sonorizando Essa partidaça Do outro lado O cara que transportou Atleta De lá pra cá Pra esse grande confronto Da equipe dos bancos André Taxista E a gente abraça Todo mundo Que se liga Nas emoções E contribui Direto Indiretamente Olha a Flávia Olha a Flávia Prepara a entrega Bateu direto Essa bola foi pra fora Futebol Society É futebol feminino Aqui É muito mais emoção Quem vem pra ali pra entrega É a Julinha 2 a 0 Vai perdendo O time da Beija Flor Mas tem bola Mas tem bola pra escorregar Para o Josa Manda as ordem Manda as ordem Dia 17 A abertura 17 e 3 Lembrando que dia 17 Abre-se as cortinas Pro campeonato da Taboca Lá no Mangueirão Organização do nosso Pastor Josa É galera Por ali essa bola Foi desviada Foi pela linha De fundo Ou seja De lado É escanteio Foi pela linha De fundo mesmo Vem Beija Flor Vem bola na área No toque Por ali Ela tentou a evolução Ovo desvio É lateral O time do Belmiro Também tá na área galera É Também veio Para o cruzamento Olhou Levantou Iris Tá valendo Tá legal Irene Vai parar Essa segunda bola Tem pocheta Ela tentou Por ali a pocheta Não mais não fez A arrogracia Pra poder Essa bola pegar No espelho do pé E no toque A Julinha sobe Pra parar mais uma Domina com as mãos Procura melhor opção Faz o toque Tapinha de primeiro Essa bola vai escorregando Favorável A equipe da Beija Flor Que segue perdendo O placar 2 a 0 Tá valendo Tá legal Flávia Olha lá Pancada De longe Da Maranhão Essa bola Ganhou alto Subiu E foi embora Pela linha de fundo O show Tá aqui Galera As emoções Do futebol Elas vão acontecendo Do dia Dá um tapa nela Tira bem a marcação Vai pro fundo E pro cruzamento Não toca Essa bola Correu demais É bola rolando É a melhor desenvoltura Sobe o Carina Escorro de cabeça Tem bolão Tem sarro Tenta ali o domínio Tenta partir Carrega pro time da Beija Flor Chegou junto Estica a perna por ali Dá um tapa nela Joga de lado Quem é que é lado Eu acho que eu esqueci A Naira Chegou junto A Naira Camisa meia dúzia Tocou de lado Essa bola foi Pela linha de lado Aposta de bola É Beija Flor Segue rolando As melhores emoções O melhor futebol Só sai Tá aqui galera Olha lá Tá Você bateu o prensado Essa bola sai Em cima do torcedor Mais uma vez Ela prepara O cruzamento Levantou Quem sobe e subiu Escorro não dá entrega Essa bola ficou com a sereia É lateral Pra Beija Flor Já tá Autorizada Perna direita Rolou pra ela Pra essa área Hernão tapinha na bola Colocou pro dedo Pra nudinha de calcanhar É bolão Preparou o tiro Vai pintar a finalização Ela olha Ela prende Marcação por ali Da Maranhão Descolhe o espaço Vem pro cruzamento Tocou com o rasteiro Entrega da Lara Não toca ninguém Fechou por ali Houve falta O ato paralisou E marcou É você ligada As emoções Do futebol feminino Acontecendo por aqui A gente vai abraçando E agradecendo O carinho da audiência Da galera Que se liga com a gente Já tá autorizado Vem bola em direção O gol Meter a cabeça Nela por ali Aí eles É Tem um tapa É A garotinha Do Rocha Maranhão Jogou pelo ali De fundo O arremesso de meta Tá confirmado Por ali Essa bola Tá sendo Colocada ali Nas mãos da Júlia Que vai fazer Ali a reposição Ou seja O arremesso de meta Quem sobe Quem chega A sereia ganhou É mais uma Naira Tenta descolar o toque Essa bola Vem quicando Ereixo Estrega ela É no vazio Funcionou Como uma espécie De lençó Recupera a posse de bola Olha lá o toque Tem perto de ganha É um tapa De qualquer maneira Queilane Mais uma vez Subiu Amor Desceu Botou no chão Também já Falou Blackout Generalizada E falta Por ali A Naira Levantou a mão Na altura Do rosto Era da camisa Número 8 A Clênia O arco parou E marcou Portanto Cartão amarelo Por ali Me parece Que pra sereia Se prepara Karina Vem pra explosão Pé direito Bateu direto Pra fora É você Ligado Essas emoções Do futebol acontecendo Nas quatro linhas Diferenciada E maravilhosa Andarem na bancos Que mais uma vez É palco Dessa festa linda Que só o futebol Propossona Futebol social É futebol feminino É entrega amigo É determinação É jogadoras Que não medem esforços Pra poder viajar De uma cidade Pra outra Sempre que preciso Chega junto a Naira Amorteceu Deixou pra Keilane Keilane faz um lançamento Pra ela Arlene Tenta sair da marcação Da Karina Marcação ali Implacável Sabe marcar Acompanha Mas faz a falta Parou E marcou O árbitro O show Vai acontecendo E você vai se ligando E o Valdery Vai tendo dificuldade Ali pra controlar O banco de reserva Vem bola Pra escorregar Na área Por aqui a fera Josa Farofa É Vou ter fé Nessa combinação Quase rimou Josa Farofa Negando Nailton Vanildo E outros Demais Fera da bola Que se liga com a gente Que curte A grande decisão De pertinho Vem bola Pra escorregar Na área Já tá preparada A lenda Bateu direto Na rede Mas pelo lado de fora A sereia Fechou hein galera A sereia A sereia Camisa 19 Fechou no segundo pau Mas cabeceou na rede Mas pelo lado de fora Olha a Clênia Olha lá o que ela fez Tentou Saiu Vem falta Quando ela deu um tapa Na bola Tirou na marcação Tá valendo Olha a Dudinha Foi travada O município Sabe quem mais veio Um patrocinador oficial Fran Edson Cardoso O Pedra 90 O diferenciado dos iguais E secretaria Secretaria Poliana É galera De verdade Fazendo diferencial Nos quatro cantos Do nosso município A neguinha Catatau Chegou aqui A bumbu de Nutella E falou o seguinte Galvão Também sou patrocinadora Que beleza Olha lá o toque Por ali parou E marcou O árbitro Parou E marcou O árbitro E pelo grito De desespero Me parece que sentiu Hein galera O show Vai acontecendo E você vai se ligando Por aqui Fera Serra Grande Peso pesado Aqui da região A dupla se deu bem A turma da Corona André E Eliseu É galera É os meninos Dos veículos diferenciados Um carrega uma máquina de som E o outro carrega um feixe de gata Tem bola na área Ela explodiu na marcação Não toque Volta por ali a carina Bola escapou Já é certo Tem que dividir Pra poder ninguém andar Um pesado demais Tem bolão por baixo O chupito corta Com a doidinha É bola rolando É show Serra Grande É espolhendo O Serra Grande Já colocou O radar Aqui Não tá conseguindo Te encontrar Quero pro braço Aí em algum lugar Porque o Serra Grande Tá na área Vem bola na área Vai acontecendo E você vai se ligando Nas melhores emoções Na reta final Do campeonato Vem bola na área Segura o pau Quem sobe Subiu Por ali mais uma vez A Ana Maranhão E de cabeça Ela desviou a trajetória Pela ali de fundo No toque toque Da bola No tic tac Do tempo Confira Comigo Placa Erga o braço Aponta o centro E pintou A equipe campeã Vai festejando A equipe Dos mãos Elas vão curtir Elas vão Sacrudindo As estruturas Vai ganhar Já ganhou O show Aconteceu O Serra Grande Tá com um sorriso Largo Galera Vai descendo Pão de polio No Serra Grande É Serra Grande Me parece Colocou o radar Encontrou a fera Tantos títulos Tantas vitórias Tem derrota também Porque se ganha E se perde Ou seja A gente vence também Derrotado por aqui Irene Lá de Parabénio Recebendo sua linda Medalha de vice-campeão Aqui nas mãos Do Fredson Cardoso É ele O próprio S Colocou mais um No pescoço Cadudinha A Lara Recebeu Você já tá Recebendo as mãos É da Cleirinha O S O Puxuta Vai entregar No pescoço Da menina De Grajão Maranhão Ela Carina A goleira reserva Também recebendo Por ali a Sária A Cleirinha Recebendo as mãos Do Fredson Cardoso Quem vem a Sária Opa Recebendo a mão Do Fredson Cardoso Também Mais um Que vem pra receber A Cíntia Vem logo em seguida E a Lara Camisa 10 Vem pra Camisa 10 Camisa 10 E a treinadora Fátima Que eu quero parabelezar Pelo sucesso Que tem a frente Dessa grande equipe Da Beija Flor Por aí afora Não é porque Deixou o título Escapar hoje Alô bancos Alô Jandir Jandir Tu pra treinar Beleza Agora nós recebemos A premiação Tu dá trabalho É Jandir Alô Pelado Cadê o Pelado Galera Que não chegou Percilo Galvão aqui Perfilo Jandir O teu time Tá mais torto Que dentro do Ferro Tá tudo pra lá E pra cá Perfilo Pra poder A gente fazer boleto Alô Pelado Pelado Chega pra cá Pelado Edson Me peça uma medalha Dessa aqui Vai lá Vai Tu vai entregar Segunda medalha Chega junto Opa Tem dirigente Recebendo das mãos Do Flávio São Cardoso Peladão Vai Que sapro Chega A Karina A número um Da equipe Olha a sereia Amigo Que vem de barra Do corda Do Maranhão Pra conquistar título Aqui nos bancos Arlene Gonçalo de Dias Recebendo das mãos Do Bão A Flávia Lá dos costos Do Maranhão Ela que não dá Entrevista Mais nada De balançar Vai botar Lela é boa Olha lá Recebendo das mãos Da comandante Cléia Olha a Cléia Recebendo das mãos Do Pelado Pousou pra fotografia Registrou Valeu Pelado Obrigado Show de bola Tamo juntos Quem vem Ela Ana Maranhão Olha a Nair Lá do Rocha Maranhão Olha pra câmera E agora sim Mas o Grécia Olha pra câmera Vai Aquele Vai receber Das mãos Dela Eu quero saber Se não vão olhar Pra câmera Agora foi Quem vem a Iris Recebendo das mãos Do Bão Pousou pra fotografia Ela Que tem um título De jogadora mais bonita Do Campeonato Baixão Grande Keilane Das mãos Do secretário Pauliano E pra fechar Agora a meta Que jogou como opção E agora a gente vai Pro papo com o pessoal Pra poder entregar as taças Alô Fabinho Eu quero aqui Agradecer a organização Do campeonato Nosso amigo Fabinho também E nosso secretário De esporte Pauliano Que é aqui presente E a prefeitura Municipal E dizer pra As duas equipes Que estão de parabéns Que participaram da final E muito obrigado E que venham mais jogos Mais jogos Parabéns meninas Um partidaço Às vezes falta falar Pra descrever Tudo que de melhor Aconteceu por aí Um, dois É teu Boa noite a todos Satisfação Estar aqui novamente Nos bancos Realmente uma grande partida Eu participei Da abertura Do campeonato aqui Onde tive a oportunidade De vir Um beijador jogar Uma tremenda partida Em a qual Ela saiu O rocedor Infelizmente hoje Não foi possível Mas é um grande time Que a gente apoia Faz aquilo que é possível Dentro das nossas Condições financeiras Parabenizar os bancos Que foi o vitorioso Enfim Todas as equipes Que participaram Deste campeonato Parabenizar o Fabinho Toda a sua organização A prefeitura Que vem apoiando E incentivando o esporte Em nosso município E todos os patrocinadores É uma grande honra Fazer Fazer parte De competições como essa Promover competições como essa Porque esporte Como vocês sabem Galvão É vida E onde a vida Tem saúde Tem alegria E nós estamos aqui Para participar Com alegria Parabéns Todas as equipes Parabéns A organização A prefeitura Meu compadre Pauliano Afeita da Secretaria de Esporte Vem fazendo Um tremendo trabalho Obrigado a todos Ok Vamos trazer o nosso secretário de Esporte Que não mede esforços Nos quatro cantos São Domingos do Maranhão Aonde tem competição Se a galera chegar E dizer o seguinte Estou promovendo E não mede esforços Vamos ajudar Na medida do possível O que der para arrumar A gente arruma E é contigo Pauliano Discreto Como você viu Mais uma grande decisão Do futebol feminino Aqui nos bancos Um local diferenciado Como eu costumo dizer Aqui é mais gostoso Obrigado Galvão Obrigado a todos É com grande alegria Que estamos encerrando Esse campeonato feminino Aqui do povo Adubantes Aqui Em nome do prefeito Cleber Tratozão Quero deixar o meu abraço A todos E dizer Que ele Não pode vir Porque Tinha mais uma inauguração De tantas Que ele Já fez Nesse município A vontade dele Quando eu conversei com ele Pauliano rapaz Coincidiu com o horário Da inauguração Encerramos Hoje O momento Que eu ainda posso Fazer a inauguração Nesse ano Então É uma inauguração De uma importância Imensa Que é sobre a educação É a entrega De uma escola Preteada Por uma comunidade Que não tinha E hoje está recebendo Uma escola De padrão Padrão Tratozão Que é de qualidade Então Ele não poderia Deixar de estar Como Ele disse Pauliano Teremos mais oportunidades De estarmos juntos Como já estivemos No campeonato Do Baixão Grande No campeonato Do Conduru No campeonato Municipal Mas Deu meu abraço As equipes Finalistas Mas eu tenho Que estar Hoje No povoado Sabonete Me represente Dê o meu abraço Ao povo dos bancos Ao povo da região E ao povo de São Domingos E aqui Quero deixar o abraço Para o Tratozão O coração dele Está aqui junto com vocês Ele disse que talvez Até viesse Mas não foi possível Conciliar Então meus amigos Em nome do prefeito Tratozão Quero parabenizar A toda a organização Do campeonato Ao Fábio Aos outros organizadores Que promoveram Esse futebol Que é muito cobrado O futebol feminino De São Domingos Sim Em todo canto Mas eu digo Para vocês Nunca Em nenhuma outra cidade Em nenhuma outra gestão Houve o apoio Ao futebol São Dominguesse Ao futebol Feminino De São Domingos Como há nessa gestão Do Cléber Tratozão E eu não estou falando Não é só desse campeonato não É em todas as necessidades Em todas as equipes Que procuram o município Ele está ajudando E ele ajuda Então meus amigos Sabemos que Devemos fazer mais E com certeza Iremos fazer Pelo futebol Feminino De São Domingos Como estamos fazendo Pelo esporte De São Domingos Então Galvão Tenha certeza Que o esporte De São Domingos É valorizado O futebol De São Domingos Feminino É valorizado Por essa gestão Que eu tenho certeza E desafio A qualquer um Que qualquer outra gestão Tenha dado apoio Ou que qualquer equipe Feminina Aqui de São Domingos Tenha recebido O apoio Que o Tratozão Deu Para eles Parabéns Veja Flor Parabéns Equipe dos Bancos Parabéns As equipes Que não puderam Chegar a final Vocês são Todas vencedoras Porque fazer esporte Não é fácil Parabéns Fábio Porque quando a gente Está na arquibancada É fácil Dar palpite Mas quando a gente Está comandando Ei Quem sabe É quem está Você sabe Não sabe Galvão Você sabe Porque você Promoveu Um campeonato Dentro de São Domingos Terminou Com sua garra E com a ajuda Da secretaria De esporte Do prefeito Tratozão E assim nós fazemos E assim nós queremos fazer Iremos fazer E estamos fazendo Pelo esporte São Domingos Mas O futebol O esporte Ele não é feito Só pelo poder público Não Ele tem que ser feito Em parceria Eu sempre disse isso Em entrevistas Eu já lhe disse Né Galvão Precisamos De pessoas Que gostem Do esporte E não adianta gostar Só em rede social Não Tem que gostar Ajudando Então Eu não posso Deixar de agradecer A Cleinha Eu não posso Deixar de agradecer Ao Fred Edson Cardoso Eu não posso Deixar de agradecer Ao Edson Eu não posso Deixar de agradecer Ao Porrete Ao Valdone Aos treinadores E a todos Que ajudaram A promover E a fazer Esse esporte Porque a prefeitura Fez e bancou A maior parte Desse campeonato Mas se não fosse Pela ajuda Desses que fizeram Desses que fizeram Aqui Das pessoas Que ajudaram A promover Talvez não Tivesse acontecido Então nós precisamos De todos Não esperem Não esperem Só pelo poder público Não esperem Só pelo poder público Que está para fazer Né Então meus amigos Nós temos Que nos unir Assim como Nós nos unimos Aqui Fábio Milton Do Cocal Bão Nos unimos Todos Para promover Aqui Então Não adianta Ninguém ir para a rede social Fazer e dizer Que não há Apoio Não Apoiamos O município Apoia O prefeito E a tosão Apoia E a prova Está aqui Está aqui Como está Em outros Mais uma vez Quero dizer A vocês Faremos Estamos fazendo E faremos Muito mais Parabéns A equipe Do Beja Flor Pela luta Mas parabéns Especial A equipe Dos bancos Que é a campeã A festa De vocês Opa Falou ele Amigo O secretário Do esporte Abraçando Nosso parceiro Pelado Toda essa galera Top e bonita Que se faz presente Por aqui Mas agora Chegou o momento Da gente trazer A Beja Flor De novo Trazer a Beja Flor De novo Fátima Porque tu é guerreiro Tu é mulher de fibra Diferenciada Que carrega Essa Beja Flor Para várias cidades Do Maranhão Amanhã vai estar Sabe aonde Lá E Mirador Do Sertão Na Chapada Com a Beja Flor De novo Em busca De mais uma temporada Ou seja De mais um grande campeonato Por aqui ela A comandante Cleinha Vai entregar Nas mil Eu quero os aplausos Hein galera É igual a taça É igual a taça E receba os aplausos Da Patleia Que se faz presente E parabéns Beja Flor É mais uma taça É de segundo lugar É ruim É pra quem não conseguiu chegar E dentro de poucos instantes Minha galera O campeão deve surgir Eu quero saber Tem campeão Aê Ainda tá fraquinho Ainda tá fraquinho Porque eu sei que esse título Dessa edição Ele é inédito Aqui nos bancos E agora Opa Tô sabendo Que tem a Karina Vaqueira Que vem pra erguer a taça Chega Karina Será que é a goleira Eu acho que sim Eu acho que é a goleirona Então se aproxega Karina Se apresenta Se apresenta No três Levanta no três No três É um Um, dois É campeão Vibra galera Que a taça é de vocês Vai sacudindo Vai mexendo As estruturas Sem dúvida E a gente Abraçando Parabenizando As duas equipes Que fizeram Sem dúvida Algum diferencial Meu DJ Tem uma na guia Pra gente aí Tem Chileiro E a galera Menos vazada Tem Tem Um Tër A Troen Obrigado.